Foi preso o pai acusado de mexer com a própria filha. E não é notícia repetida não, viu? Porque ontem a gente trouxe um caso, hoje é outra notícia. É um outro pai que além de mexer com a filha, tava bulinando a filha, tava mexendo também com a enteada. A polícia descobriu, a polícia pediu a prisão e o homem tá na cadeia. Ele tá negando. A reportagem aqui, ó, no Balanço Geral. A prisão realizada dessa feita pela equipe do Nucria é de um homem de 42 anos, que foi investigado por abuso sexual contra a própria filha de 11 anos e contra uma enteada de 8 anos de idade. Doutora Karen, que é responsável por essa delegacia, está aqui conosco pra falar a respeito de mais essa prisão. Doutora, o que foi descoberto nas investigações? Verificamos que essa criança de 11 anos vinha sendo vítima de violência sexual há pelo menos um ano, desde a separação dos pais. Quando ela ia na casa da avó, o pai aproveitava-se para praticar, então, abusos sexuais contra ela. No decorrer da investigação, constatamos também que a filha da atual companheira dele, que agora eles se separaram após os fatos, né, mas companheira ali à época, também estaria sendo vítima de abusos sexuais. que ele levava, então, essa menina de 8 anos para passear, comprar doce, refrigerante de carro e de moto e, nesse momento, passava a mão nas partes íntimas dela por dentro da roupa. E, doutora, ele foi preso com um mandado de prisão, né? Isso, a prisão preventiva foi decretada. Na semana passada, não havíamos localizado ele, tendo em vista que ele não estava na cidade, em contato com a advogada de defesa. Hoje, ela apresentou um investigado aqui na delegacia e ele também foi interrogado. E, nesse depoimento, ele assume a autoria dos crimes? Ele negou os fatos, disse que não praticou essa violência sexual contra a filha enteada. No entanto, não diz nenhum motivo ali pelo qual teriam imputado fatos tão graves a ele. Muito bem, obrigado, doutora, pelas informações. A gente fecha destacando a importância dessas denúncias serem realizadas e da queixa, da reclamação, da confidencialidade de uma criança diante de algo que foge daquela idade ou da maturidade que essa criança está adquirindo que seja repassado à polícia. Sendo verificado, sim, as evidências, as autoridades vão tomar as providências. Caso contrário, a polícia segue com o trabalho dela. Com as imagens de Gustavo Duarte, nós voltamos com você, direto dos estúdios. A filha se abriu com uma pessoa que ela tinha confiança. Ela falou, essa pessoa repassou a informação para uma pessoa da família, o Nucria ficou sabendo, aí descobriu que ele também estaria mexendo com a enteada e aí a polícia agiu. Foi pedido a prisão, a justiça decretou. Ontem ele se apresentou com o advogado na delegacia, mas como tinha mandado de prisão, ele foi preso e está recolhido à disposição do Poder Judiciário. Ele nega, fala que não mexeu nem com a enteada e nem com a filha, mas tem o depoimento delas, né? Então aí já é diferente. Se ele mexeu, aí a coisa vai entornar para o lado dele, hein? E aí